Agora é a sexta da sexta, vamos lá, coloque o computador para processar, processando e quem vai levar essa sexta é a Lílian Silva Lima do Jardim das Oliveiras. Lílian, segunda-feira então você estará aqui conosco para receber esta sexta que não é nada básico, olha ela aí, arroz, fechamos, macarrão.